Aqui pessoal, esse aqui é o famoso canal do Leblon, estamos quase na boca dele ali, ó. E aquele ali é esse que vos mostra o canal do Leblon. E aqui é a divisa entre os bairros de Leblon, à esquerda, e Ipanema, à direita. A Lagoa Rodrigo de Freitas está mais ou menos a uns 800 metros à nossa frente. A Lagoa Rodrigo de Freitas Valeu, filho. Então aqui, ó, divisa Ipanema e Leblon. Delfim Moreira, à esquerda, e Vieira Solto, à direita. Valeu, então vou encerrando por aqui. Se gostou desse curto vídeo, se inscreva no meu canal, dê aquele like que ajuda bastante, compartilhe o vídeo. E se você quiser ver algum lugar aqui do Rio de Janeiro, escreva aí no comentário de que lugar do Brasil ou do mundo você está. Que na medida do possível eu vou sair e fazer o vídeo e postar aqui para vocês, tá bom? Um abraço.